Monitor com desenho de um mapa astral sobre uma mesa. Mulher sentada escreve um papel que reproduz o desenho do monitor. Meu nome é Wilza Rosário, todos me chamam como Wilzinha, sou conhecida como Wilzinha. Sou astróloga, sofri um acidente de carro em 1988, do qual eu fiquei paraplégica. Bem, a astrologia sempre foi uma paixão minha desde nova, porque meu pai é militar e quando eu era pequena, a gente tinha uma casa em Friburgo e nós tínhamos o hábito de observar o céu. E dali ele ficava me mostrando as constelações e aquilo ali me fascinava desde então. E quando eu me deparei com uma mandala astrológica, eu falei assim, gente, eu quero decifrar isso aqui. E foi então que eu resolvi estudar. A astrologia é um saber milenar, porque os hindus já usavam isso. Toda vez que nasce uma criança, é feito imediatamente um mapa para saber qual a direção, qual o melhor caminho para aquela pessoa. Ela serve para você se orientar. Ela é mais preventiva do que preditiva. Bem, eu estou aqui com o mapa do programa, programa especial. Me passaram aqui a hora, o dia do nascimento do programa. Interessante porque não teve uma consulta astrológica e o programa veio sob o signo de peixes, numa casa de, que é a casa círculo, que é uma casa de entretenimento, de lazer, que fala exatamente disso, que significa o quê? Que tem um bom posicionamento. Já veio o fadado a dar certo, porque já tem o sol sob o domínio de uma casa que fala dos assuntos que são televisão, entrevista, entendeu? Então isso é bacana. E tem um ascendente escorpião, do qual são pessoas que vão estar sempre em busca de investigar coisas novas, em trazer novas possibilidades, novos assuntos. Milzinho escreve na margem inferior do papel, com o mapa astral desenhado. A pessoa vem, marca uma consulta, dá hora, local e dia de nascimento. Quando as pessoas chegam para se consultar e veem que eu sou cadeirante, não fazem nenhum, pelo menos nunca vi, nunca senti nenhum, um susto nenhum, nada. Pelo contrário, elas ficam até assim, nossa, bacana. A importância de trabalhar para mim, porque eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Se eu não estiver trabalhando, eu não me sinto inserida no mundo. É como se eu estivesse faltando alguma coisa. Então eu tenho que estar participando, eu tenho que estar produzindo alguma coisa. Então para mim isso é importante. Eu acho que para todas as pessoas que sofreram um acidente, alguma deficiência, é não perder a vontade de viver e a luta. Porque o mundo é igual para todo mundo. Nós estamos aqui e cada dia que passa, cada dia que passa mostra-se que nós somos capazes. Só está um sem andar, o outro não tem uma visão, mas já desenvolve outra coisa. A gente sempre desenvolve outras maneiras de se virar. Você se vira, você vê como você se vira, como você é capaz, como o ser humano tem uma capacidade que ele nem sabe. Que quando você perde o andar, ou a visão, a audição, você desenvolve outras coisas. Em uma varanda, o Ilzinha separa e olha um livro aberto. E aí